No que se refere a férias, é correto afirmar que o empregado que receber auxílio-doença por mais de sete meses durante o período aquisitivo, ainda que de forma descontínua, perderá o direito às férias. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Gabarito oficial da banca. Verdadeiro artigo 133 não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo, inciso IV, tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de seis meses, embora descontínuos.